Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Marcelo Marques, diretamente do estúdio do Richard, aqui no estúdio Krasnuk, querendo avisar para vocês aí que coloquei a voz do Sion, algumas músicas dos singles novos, e bom, e a galera está muito ansiosa, muito tempo esperando, então a gente está fazendo a nossa parte e o tempo é de Deus. Quero desejar um ótimo final de semana para você e obrigado por você se inscrever no nosso canal, Banda Sion, Facebook, e também por seguir o nosso canal, Marcelo Marques Oficial, toda segunda-feira, todas as semanas de manhã, tem o nosso bom dia, nossas orações junto com vocês, e também alguma palavra sobre a respeito do nosso Mestre Jesus Cristo. Bom, que Deus te abençoe, muita felicidade, muita paz, e a gente se vê a partir de segunda-feira na nossa devocional, todos os dias, nos nossos vídeos, no nosso canal Marcelo Marques. Olhe por nós e desejamos um ótimo final de semana mais uma vez para você e para toda a sua família. Um grande abraço, Deus te abençoe. Vale e pense, este é o momento de Deus te mostrar o que é ser feliz.